Música Ó, já coloquei meu pijão, já tomei um banho, fiquei sinceramente, não é? Ó, meu Deus do céu, mas enfim, seguinte O Henrique também já tomou banho, já achouzinho E é o seguinte, eu queria muito chegar no Henrique e falar pra ele Mano, o que você sente por mim? Porque, sinceramente, era pra ter rolado o nosso beijo faz muito, muito tempo mesmo E hoje eu chamei o Henrique pra vir aqui na casa Porque eu tô realmente com muita saudade dele Eu queria muito ver ele, porque realmente eu tô gostando muito dele E eu tenho muito medo, tipo, de não ser excêntrico, entendeu? Então hoje, já que ele tá aqui em casa, eu vou aproveitar E vou chegar nele e perguntar O que você sente por mim? Porque tá faltando isso Porque eu quero saber, eu quero ouvir da boca dele o que ele sente, entendeu? Então, hoje eu vou perguntar pra ele o que ele sente por mim Então eu tô muito, tipo assim, muito animada pra ouvir o que ele vai falar Ou muito nervosa Porque você vê que ele fala uma voz que eu não tô preparada pra ouvir Então, ai gente Meu Deus, eu tô muito nervosa, cara, sinceramente Mas eu vou colocar minhas expectativas bem alta Porque se não, eu vou pensar coisa ruim Eu não quero pensar coisa ruim, já Já que eu tô com ele Mas eu acho que ele sente a mesma coisa por mim Eu não sei, eu quero ouvir da boca dele Porque ele não fala muito do sentimento dele Mas ele mostra muito mais com atitude, entendeu? Mas agora eu vou colocar meu celular num cantinho E eu vou fazer essa pergunta Henrique, o que você sente por mim? Fala sinceramente Então, eu acho que ele vai me responder de lá Eu não sei, vamos ver, né? Nossa, eu tô... Nossa, eu quero tomar uma coca Pega uma coca ali pra mim Coloca no copo Não, 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 coloca mais Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Ah, o que você tá falando, cara? Tá vendo? Tic-toc, ai meu pé Ai O que você vai fazer no tiktok? Sim Ah, mas eu queria só tomar um bolinho É, eu quis uma loucura com o tiktok Nossa Tá bom Era só um bolinho Era só tipo assim um bolinho Sabe quando você quer tomar só um bolinho? Então Era só um bolinho O que você quer? Fala comigo Eu... Eu tô nervosa por falar isso a você Só que tipo assim, sinceramente Eu te amei aqui em casa Porque realmente eu gosto muito de você E eu tava com muito saudade de você Tá? Aham Aí Eu te amei pra vir aqui em casa Por esse motivo Então Então Eu queria te fazer uma pergunta Né? Já que você não fala muito Mas você mostra com atitudes Aí vai saber Vai saber né? Que não é recíproco Então eu vou te perguntar O que você... O que você... O que você... O que você... O que você sente por mim? Não, fala sinceramente mesmo E se você não sente nada assim E se você não sente nada assim Amidade Entendeu? Mas eu, Letícia Não vou me dar Eu já falei com você sobre isso É que eu uma vez Eu já falei do meu sentimento É você que sabe Que eu gosto de você só que tipo assim Muito? Muito! Cadê? Tamanho do que? Tamanho do que? Tamanho do que? Ah tá entendi Ah eu não achei Mas é do tamanho daquele coração? Ursinho de coração? É aquele lá Ah tá É maior do que você falou É tamanho do que você falou É tamanho do que você falou É tamanho do que você falou Deixa eu pensar que você tem um momento muito prevenido Mas era esse motivo Não ia chegar nesse momento Por que você tá pensando? Pensar antes de falar É Agora você fala rápido Sim Ah Não, 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 não A cabeça pensa devagar e a boca fala muito rápido Não, não Você tem que falar tipo assim O que você sente? O que você sempre fala? Ah 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 Vai ser um monte? Vai? Já vai Sem engraçado Ah Isso aí Que isso aí Vai Eu não posso deixar pra mim Você sabe Eu tô vendo Que isso aí Eu Eu sou muito Eu sou muito Eu sou muito Eu sou muito Você sabe como você? Sim, eu sei Eu gosto muito de você Eu gosto de passar mais um momento com você Eu não sei Deixa eu me feliz O meu dia muito mais feliz Fica sempre me bonito Cair Meio tanto por dentro Como por fora Eu não sei Por que eu acho um pouquinho mais Ah tá Eu gosto muito de você. O tamanho daquele coração. Desse tamanho assim? É bonito. Muito mesmo? Eu te amo. Desse tamanho? Eu não consigo. Eu não consigo. Eu também. Eu estou vendo. Você vai novo. Eu vou levantar. Quando você começa em frente? Eu não consigo. É importante fazer. É importante. Eu vou levantar. Pela boca! Não, vem me dar um beijo! Você vai! Finalmente, cara! Finalmente, cara! Finalmente, cara! Finalmente, velho! Você não me beijou, velho! Você que é lento, você não me beija! Eu tenho que te beijar várias vezes e você não me beijava! Ah, isso é verdade! A pessoa que eu falei que eu te amo? É, então! Ah, você queria que eu te amo pra eu te beijar? É, então! Ela devia ter um lado antes, então eu não sei amar! Eu não ganhei um beijo! Por que você está de perto? Eu peguei quando eu consegui O banheiro! Você vai pegar o banheiro? Não, eu não vou pegar o banheiro, eu vou pegar o negócio que está dentro do banheiro! Eu vou lá com você! Não, não diga! Você vai pegar uma boca ali pra mim? Você já lia a conta! Eu estou com vergonha! Deixa um pouquinho aí no banheiro! Tá, vai lá! Vira ali! Mentira! Mentira! Mano, finalmente, cara! Finalmente! Puta que parou! Estudei muito por isso! Puta merda! Eu vou pegar um banheiro! Tô muito feliz! Nossa, eu tô me sentindo muito infantil! Juro! Que só quando você vai ver menino dessa hora e você vai ver que... Ai, meu amigo, foi jeito! Ai, eu tô sentindo isso! Nossa, tem que vergonha minha agora! Ufff! Nossa, velho! Mano, eu não tô nem acreditando que eu tô adorando com ele! Mano, eu tô nem acreditando daí! Juntos, tá? Um calor! Meu Deus! Gente, esperei muito! Pra quem não sabe, eu já tinha dormido com o Henrique outra vez lá no Balneário Camboriú! Nessa hora, gente, eu já queria ficar com ele! E isso já faz o quê? Dois meses já, mais ou menos! E ele tá querendo me ver já faz tempo! Só que eu falei, mano, tá muito cedo! Tá muito cedo! Tá muito cedo! Tá muito cedo! E, tipo, na verdade, eu não tava cedo! Só queria conhecer ele melhor, entendeu? E eu tô muito... Sem acreditar até agora, mas eu vou lá! Se não, ele vai achar estranho que eu tô muito tempo no banheiro! Ele vai achar que eu tô fazendo no banheiro! Mano! Se inscreve no banheiro de novo! Eu tô com sono! Hã? Eu tô com sono! Oi, dovinho! Oi, dovinho! Hum? A gente fez o dovinho! Tem como? Tem como? Ah, vou ligar aqui a luz! Vamos ir! O que você tá aqui? O que você tá gravando? É porque eu queria gravar um vídeo com a minha amiga! Uma outra! Que amiga? Uma amiga minha que você não conhece! Ela é... Ela é de outra cidade, assim... Não é de Londrina! É... Mãe da nossa cidade! Por que você tá gravando um vídeo pra ela? Porque... Ela quis, né? Minha amiga! Participar do nosso momento e quis! É, então! Vamos dormir! Por que você me deixou aqui agora e tá gravando um vídeo com a sua amiga? É que eu tô animada! Por que você tá animada? É que... Por que você tá gravando? É que... Por que você tá gravando? É, gente! Tô aqui, ó! Achindo o filmezinho de Ars Vampiro, que é a minha série preferida! E... Ele tá achando comigo! Né? O que a gente tava fazendo? Como isso é bom, cara! Mano, nossa! De verdade! Eu tava com saudade disso! Eu tava, tipo assim, querendo muito fazer isso faz muito tempo! Só que, né? Você não sabe me te beijar, né? Eu queria te tudo isso! É que, tipo assim... Eu tava um... Um cedo, vamos dizer! Você queria falar a coisa que eu te amasse, né? Você me ama? Eu amo! Você é? Você me ama? Porque eu falei e você me respondeu! É porque... Você já me beijou na hora, né? Ah! Você ia falar, então! Eu te amo! Adoro de você! Vamos assistir logo, vai! Nossa! Que? Só se você me der outro beijo! Enfim! Vamos assistir aqui... A... Essa série aqui! Vamos apagar aquela luz! Das palavras aí! O quê? A gente se beijou em vídeo! A gente ainda não tinha se beijado! Já tem vídeo! É? Realmente! Foi agora que a gente se beijou! Que louco! É então! Enfim! Vamos dormir de coxinha? Vamos! Vamos mesmo? Aquele lá não? Aquele lá não? Não, esse não! Então tá! Tá? Tá! Então vai, me abraço! Enfim! A gente vai dormir aqui! Vai, me abraço! Tô muito bondona, né? Aham! Enfim, gente! Vamos dormir aqui agora! Na escola! Tô com soninho! Eu acho que nem vou conseguir ver essa série aí! Mas, enfim! Homem meu! Eu acho que o Henrique já vai cabotar! Tenho certeza disso! Né? Que bom! Tchau! Beijo! Boa noite! Tchau! Tchau! Ai, gente, acabei de acordar! Na verdade, faz um tempinho que eu já acordei já! E o Henrique tá dormindo aqui! E ele demora muito pra acordar! Ele dorme muito, Henrique! Dorme muito mesmo! Tchau! Que isso? Que isso?! Que isso, Letícia?! Letícia!